Uma excelente manhã pra você que está acompanhando o Jornal UP News, olha Anderson Silva, nós nos encontramos bem aqui na Avenida 14 de Março, aqui é o Parque Eldorado, já mostrando o trabalho da Secretaria de Obras por conta de chuvas, né, vem sendo realizado a limpeza de bueiros aqui nesta avenida. Outra situação também, eles estão aproveitando para estar limpando o bairro, né, a gente verifica que há um caminhão caçamba ali carregado com alguns galhos de árvores e também alguns entulhos e a gente observa agora aqui, ó, vou pedir pra que o nosso repórter cinematográfico se aproxime um pouco mais para estar mostrando, né, o trabalho aqui com a limpeza de bueiros que vem acontecendo nesta manhã aqui na Avenida 14 de Março. No bairro, aqui no Parque Eldorado, olha só, muito lixo aqui pelo local e também, né, vai sendo feito a limpeza de todo esse lixo. Ali a gente observa que já um monte, né, de areia, de terra e de alguns entulhos provavelmente que foram retirados de alguns das bocas de bueiro que existem aqui no local. Olha só, você observa agora o profissional ali, o trabalhador, né, da Secretaria de Obras que vai realizando aí, né, todo o procedimento de limpeza desses bueiros para que as águas possam estar escoando aí tranquilamente devido à situação de chuvas muito fortes que estão acontecendo aqui na cidade de Primavera do Leste. com as imagens do nosso repórter cinematográfico, Anderson Silva, voltamos com você aí na redação.